Música 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 Vermelho Fernando Segat Equipe da Luciano Fusion Música 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 E no cor é azul! 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 Bom dia, boa noite. Bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia, bom dia. 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 Aplausos 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 E essa música que está do ACB Forte Ovidando a outra para a Bocardia começar o terceiro round Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Esse aqui está sinta de frente, edição especial, esses são dois, Guarnier Vermelho. E na premiação, está convidando a nossa vereadora Rosemary, aí dando apoio conosco, lá para apoio aos atletas, incentivo, mais um atleta aí. Muito obrigado, vereadora Rosemary pela presença. Legenda Adriana Zanotto